Começa agora o Cinevitor e a gente vai falar hoje mais um filme brasileiro, que a gente adora falar de cinema brasileiro. Vamos falar de Fala Comigo, que é um filme, eu acho que a gente é tocada de várias maneiras, encontra várias pessoas conhecidas, até coisas da gente, acho que vários personagens. E a Denise faz uma personagem que é muito forte, eu acho muito presente na trama, como a mãe desse menino que se relacionou com uma mulher mais velha. Eu queria saber da Denise como foi fazer esse papel, você que é mãe também, se vê nesse papel de mãe desse garoto nessa situação, e do Felipe, o diretor, como é que foi chegar na Denise e também chegar nessa história e juntar tudo isso? Bom, quando eu recebi o roteiro do Felipe, eu falei assim, caramba, que boa história, e que bom roteiro que ele tinha, que eu já tinha na mão. E eu falei, claro que eu quero fazer esse filme. Mas o meu filho, eu tenho dois filhos, um deles tinha a mesma idade que o personagem que o meu filho teria, é óbvio, que eu pensava nisso. E a questão não é só que ela é mãe desse menino, além de ser mãe desse menino, ela é psicoterapeuta, ela é psicanalista, ela atende essa mulher na casa dela, essa mulher está em estado depressivo, assim, e o filho, e quem se envolve, quem, na verdade, um caso de amor seria muito bom para essa mulher, mas não com o meu filho de 17 anos. E essa vira, esse lugar onde o Felipe colocou esse amor de idades diferentes, potencializa de uma maneira essa história e essa, e esse, e agora, né? E agora, né? E é um filme que a gente pensa muito, né? Eu, como mãe, pensei, putz, e esse meu filho? Mas se eu fosse psicanalista, né? Quer dizer, eu acho que uma das coisas mais bonitas da personagem é essa dualidade que ela fica entre a profissional psicanalista e a mãe. Ela quer proteger esse menino, não de uma mulher mais velha, mas de uma mulher mais velha que está em estado depressivo. Ela quer compreender, mas ela não compreende, ela acha que aquela relação está sendo abusiva, mas, ao mesmo tempo, ela, como psicanalista, ela tenta olhar para aquilo de uma forma mais profissional. Então, cria um... da samba, né? Até tem uma, antes do Felipe falar, tem uma cena que eu, na hora que eu assisti, não vou contar aqui, mas tem uma que eu falei, podia ser um pouco mais forte, assim, quando eu vejo, talvez, o diálogo entre elas, eu falo, se fosse essa mãe, eu seria, talvez... Mas aí vem a questão do profissional dela, de como ela lida com isso. É diferente de uma pessoa que não é dessa profissão, né? Que enxerga, talvez, uma mãe, sei lá, uma advogada, uma médica... Que bom você falar isso, porque foi uma coisa que a gente, fazendo, a gente falava, porque, ao mesmo tempo que ela fala, tem uma hora que ela fala para ela coisas que ela sabe da intimidade dela lá do divã. e que ela não poderia falar, que ela sabe que ela está jogando sujo. Então, ao mesmo tempo, ela fica de mãos atadas, né? E tem essa... e esse, acho que, se embate também com o filho. E de outras questões com o filho também. De não só do relacionamento com ela, mas... De ser um adolescente que está nessa fase de descobertas. A maneira como ela lida, talvez, por ela ser essa profissional, é por isso que ela age dessa maneira. E é isso que eu acho que comove muito no filme, que entra muito nesses personagens, nessa mulher mais velha, que está com problemas na vida. Acho bem interessante. A gente vai refletindo, né? A gente vai conversando e vai... Não, é muito rico. E o Felipe, você falou que faz análise ainda, né? Como é que isso te ajudou muito a escrever esse filme, a trabalhar esse filme desde o seu processo de análise? Como é que foi? Você levou para análise o filme? Eu... Esse roteiro foi praticamente escrito no divã do meu analista. O meu analista está nos agradecimentos... Você está aqui a foto dele, esse filme. O filme desfocado ali. Teve muito a ver, né? Você perguntou sobre o processo, né? Eu comecei a escrever esse roteiro... O primeiro tratamento é de 2005. Eu tinha 23 anos, né? Na época, eu era muito mais próximo do Diogo do que dos pais do Diogo. E ele foi meu roteiro de fim de curso na Escola de Cinema. Na época, a minha intenção era ser roteirista só. Não tinha intenção de ser diretor também. Mas aí, quando eu saí, eu fui selecionado para um laboratório. Nesse laboratório, um dos consultores me falou Você devia dirigir esse filme. Aí eu falei, ah... Beleza. Quero... Quero... Quero dirigir. Aí eu fui fazer curtas para amadurecer como diretor. E em 2010, eu falei, ok. Agora eu estou pronto para colocar esse filme no mundo, né? Em 2011, eu e Denise trabalhamos juntos no Hoje, no filme da Tata Amaral. A Denise era a protagonista. Eu fui um dos roteiristas. E aí, eu conheci o trabalho dela já. Mas ela não tinha tido esse clique ainda. Ela tinha que ser a Clarissa. Eu tive... No 7 de hoje, eu tive esse clique, né? Ela tem que ser a Clarissa. Eu chamei ela. Ela foi a primeira pessoa do elenco a entrar no filme. E a partir daí, a gente foi. Isso. E esse elenco está muito bom. Acho assim... É um entrosamento que a gente vê em cena, mas também quando eles estão sozinhos. E eu acho... E desde as crianças do filme... Porque às vezes a gente vê uma criança que não está tão preparada, não sei. Claro, temos ótimos atores mirins. Mas às vezes você fica meio preocupado com criança. Porque fala... Ainda falta. Mas acho que tudo ele combinou muito bem. Então... É culpa dele. Culpa dele. É culpa de vocês também. É óbvio que ele tem uma parcela. Mas vocês são muito bons. A maneira com que o Felipe leva... A maneira com que ele fez o filme que ele escreveu. É muito... Ele sabia muito bem o que ele queria de uma forma muito delicada. Para tirar dos jovens atores, eu acho que não é qualquer pessoa que tira o tom. É um talento. Mas o menino recém saiu de um curso de teatro. Ele estava no tablado, o Felipe. Mas é uma coisa que é muito... A Anitta, né? Não tinha a primeira experiência profissional dela. Mas o Felipe sabia muito bem o que ele queria. Sabia levar. A gente ensaiou. E é muito legal ver a reação. Fiquei muito feliz quando eu vi a reação do público no Festival do Rio. Aquele odeão lotado. O público ri. O público faz uma reação que eu adoro, que não é riso, né? Nada que é um... Porque o filme toda hora coloca a gente nesse lugar do... E agora... E caramba! Ah! Ah! Te surpreende, te levanta da cadeira, te acorda, né? Além de tudo, eu acho que o filme é um bom divertimento. Quando você consegue botar uma questão como essa, fazer tamanha reflexão com um filme que é divertido, é bom de ver, você não fica sem nenhum momento que você acha o filme chato ou lento, né? É muito bonito como o Felipe. Não perca, não perca. Não perca mesmo, é verdade. Não perca. E tem essa aqui, o filme foi super premiado no Festival do Rio, vocês... A Karine ganhou a melhor atriz no Festival do Rio. E como é que era pra você, então, conduzir todos esses grandes atores em cena, que tem o seu papel aí de diretor pra conseguir entrosar todo mundo, mas o que passava pra você, assim, hoje eu vou ter que fazer essa cena um pouco mais pesada, como é que eu vou levar isso pra eles, conduzir num set, até passar pra chegar no filme? Um diretor experiente falou pra mim, quando eu tava querendo, assim, naquele processo de querer virar diretor, ele falou, Felipe, direção de atores é 80% casting, você escolhe as pessoas certas, depois você não atrapalha eles, pronto. É claro que não é tão simples assim, mas eu acho que realmente a coisa mais importante que eu fiz nesse filme foi escolher os atores certos, né? E eu fico muito feliz, quando é a vez que eu vejo filme, eu fico muito feliz com o casting que eu fiz, com os atores que eu escolhi. Em nenhum momento foi... É claro que era um grande desafio, o meu primeiro long e tal, mas em nenhum momento foi o difícil, o angustiante dirigir Denise, dirigir Emílio, que também tem anos de estrada, porque eles confiaram muito em mim. A Denise estava muito disponível desde o começo, e uma coisa que eu acho que ajudou muito foi a gente ter tido tempo de ensaio e de conversa. Como a gente teve tempo de ensaio e de conversa antes, a gente já chegou no set confiando um no outro, né? E foi a relação... Já tinha sido estabelecida ali, né? Eu até estava lembrando... Ontem a gente teve um debate, eu até estava lembrando que a primeira cena da Denise no filme foi essa cena com a Angela, né? E aquela cena super difícil. Mais para o final. E que eu resolvi improvisar na última hora, porque era uma cena que no roteiro estava ruim, eu não tinha chegado lá ainda. Falei, quer saber? Eu tenho Denise Fraga, Carinha e Telet, vou improvisar, elas vão ser maravilhosas. E aí a Denise começou no filme improvisando, é uma das melhores cenas do filme, para mim. Muito obrigado, parabéns pelo filme, tomara que faça sucesso aí, então... Ai, obrigada, Vitor. Então, posso falar uma coisinha? Pode, deve. Se você ficou com vontade, eu garanto que você ficou com vontade de ver, e não perca mesmo, vá na primeira semana, vá logo. Porque quando você fica em dúvida de um filme, se você está com vontade de ver um filme nacional, se você vai agora, ou se você vai na semana que vem, vá agora, deixa o blockbuster para depois. Porque o cinema nacional, ele sobrevive na segunda semana, conforme for na primeira, na terceira, conforme for na segunda. É quase uma gincana de números de espectadores. Então, às vezes, os filmes não têm nem chance de ter um boca a boca. E esse filme merece o boca a boca, porque se você for, você vai ver. Você vai querer falar para um amigo meu, para um amigo seu, você não pode perder. Esperamos vocês. O recado está dado, e agora tem mais Fala Comigo aqui no Cinefeito. Alô? Por que você não fala comigo, Otávio? Que número é esse que você está me ligando? Você está bem, não sei. Esperei a noite inteira. Esperei você ligar para eu me despedir. Bem, filha. Angela! E a gente está de volta para Falar de Fala Comigo, com a Karine, com o Tom. Como é que foi para vocês? Como foi fazer parte desse filme? Eu falei antes com o Felipe, com a Denise. Esse universo que a gente conhece, esse casal, que causa uma certa estranheza em algumas pessoas, outras acham... Isso até foi falado na coletiva, dessa coisa de... Alguns acham absurdo, alguns acham ok, torcem. Quando vocês receberam o roteiro, qual foi a primeira impressão que tiveram do Fala Comigo, do Felipe? Eu sou apaixonada pelo roteiro desde o primeiro tratamento, lá em 2005, porque era muito diferente do que ficou, do que a gente filmou. Eu acho o filme extremamente inteligente e... interessante e pertinente, assim, porque ele usa essa situação tabu para falar de amor e de quebra de preconceito, né? A gente estava pensando sobre isso agora. A maioria das reações negativas ao romance são reações de pessoas que ainda não assistiram o filme. Ou, acho que na vida, né? As pessoas são assim, né? Esses preconceitos, né? Exato. Não, todos nós, o preconceito... A gente tem que assumir que a gente é preconceituoso. Eu acho isso importante, assim... Eu lembro do momento na minha vida em que eu descobri que estar errado era normal, que todo mundo erra, que todo mundo manda mal e que o bom é você reconhecer que você mandou mal, você entender o que te levou àquela ação e tentar modificar aquilo para o resto da sua vida. E eu acho que é isso que é a coisa mais linda do filme. Desde a primeira vez que eu li, eu achava isso, assim... Você parte de um preconceito do... Ah, é um relacionamento entre uma mulher mais velha e uma adolescente. Hum, entendi. E aí o filme vai te mostrando uma série de coisas, você vai percebendo, os personagens são todos muito complexos, nenhum deles está certo o tempo todo ou errado o tempo todo. E você vai quebrando os seus próprios preconceitos e os próprios conceitos que você vai construindo ao longo do filme. Uma hora você acha que você entendeu e você fala, Ih, não, peraí, olha... Aí você vai... E eu acho que a reação que a gente tem acompanhado da plateia pelos festivais onde o filme passou até agora, de riso e de diversão, eu acho que é muito por conta disso, assim, dessas surpresas que o filme vai revelando ao longo do tempo de duração dele, assim. As pessoas vão meio levando esses sustos, assim, pensando, Ih, caramba, olha o que aconteceu e tal. E vão... Isso é muito legal. Claro que as reações são muito diversas, assim, mesmo depois de assistir o filme. Tem gente que continua batendo na tecla de que é uma relação abusiva, de que... Hoje alguém falou isso pra mim, foi a primeira vez que eu ouvi, nunca tinha ouvido, pensado sobre isso, falar assim, tem gente que sai de cinema achando que a sua personagem é uma vilã. Falei, caramba! Nossa! Nossa! Vou pensar sobre isso. Não tinha pensado sobre isso ainda, mas realmente, pelo ponto de vista de alguém, eu posso ser um vilã mesmo. Mas eu acho que eu diria que tem outros ali também que podem ser vilões, né? Das situações que acontecem. Mas ninguém é vilão, né? É, acho que cada um tem o seu... Tá todo mundo tentando ser feliz, tentando fazer o melhor, né? O legal é que não existe o vilão e nem o protagonista, não existe o certo e o errado, né? Sim. São pessoas que são humanas. E o humano, ele existe só. Ele só tá vivendo. E é legal a gente conseguir ser humano, né? Tipo, você identificar em você mesmo as suas coisas e se você não concordar, por questionar. Porque esse preconceito existe em todo mundo. Então, não é só porque é mulher mais velha namorando um jovem, não é só porque a diferença de idade é muito grande. Existem muitas, muitas camadas. Também porque a mãe é psicanalista dela e não pode ter relação, porque existe uma relação profissional. Então, realmente, é se perguntar por quê, né? Por que a gente tá sendo preconceituoso aí? Por causa de uma educação que a gente teve, uma realidade, uma realidade diferente da sua, mas vamos entender por quê, né? Uma coisa, acho que foi o Daniel que falou na coletiva, que faz o seu amigo no filme, ele fala por que não? Por que não esse casal? Por que não? Mas também, ali acho que de ter essa história dos dois, que lógico, é o principal aí que a gente se envolve, mas tem várias outras histórias aí. Tem a relação com a família, com o pai, tem a sua relação com esse marido que a gente não sabe o que aconteceu, começa até... não vou falar spoiler, né? Não quero estragar nada. Mas tem, acho que, várias... A relação com o amigo, a relação com a irmã, e tudo se junta, e cada um vem... Aí, acho que cai também a coisa do profissional dela, a hora da discussão... Está, ele completamente fora do elemento dela, está totalmente... Eu acho curioso de ver... A Denise é uma atriz tão talentosa, né? E ela faz aquilo com tanta verdade, com tanta propriedade, que realmente algumas pessoas chegam a se questionar se ela não tem razão. É sem ser a caça. Acho que ela tem razão, talvez ela tenha razão. É, talvez. E isso é muito lindo, que seja assim no filme, que as coisas estejam plenas, todas elas estão plenas, em cada momentinho ali. E acho que por isso que as pessoas conseguem se identificar, e conseguem... pensar sobre o filme, e ficar fazendo relações, e tem curiosidades, interesses, assim. Acho isso muito legal. Acho que só o fato de abrir uma discussão já é muito importante, porque isso mexeu alguma coisa. em alguém que está assistindo. Que eu acho difícil alguém assistir e ver esse filme e sair sem nada. Porque eu acho que a pessoa não entrou também na história de... Porque não tem... Alguma coisa vai te pegar ali. Alguma situação vai te pegar. Ou de fazer uma análise, ou de ter essa relação com a família. Acho que alguma coisa traz pra dentro. E essa coisa das relações, a gente vê muito depois aqui. Na coletiva, vocês todos juntos. O diretor teve muito ensaio. Então, como é que era esse entrosamento de vocês nos bastidores? Teve um mês de ensaio, é isso? Foi um mês? Um pouquinho mais de um mês, é. É, foi... Eu acho que... Como foi esse encontro, né, de vocês no set? Eu acho que... É uma coisa rara e muito preciosa. Esse tempo de preparação antes de um filme, esses ensaios, assim, eu acho isso muito importante. Eu... Eu... Pra mim faz muita diferença. Estou falando isso. Tudo bem, você pode pegar o melhor ator do mundo, sei lá, Marlon Brando, se fosse vivo. Ele vai chegar no set, você ensaiar, e vai mandar atenção. Mas se ele tivesse ensaiado um mês antes, ele faria uma coisa extraordinária, que ele jamais teria feito antes, assim. Eu acho que trabalho nunca é demais. Acho que não tem essa de ensaiar demais, eu não acredito nisso. Acho que quanto mais você ensaia, quanto mais você se prepara, quanto mais você discute, maior a possibilidade de você estar pleno e estar inteiro ali na hora do set, que é uma coisa louca, né? Um set de cinema. A gente é muito maluco, a gente que faz cinema. Às vezes eu fico olhando e falo, caraca, como a gente é louco. A gente trabalha 12 horas, 6 dias por semana, né? Luz e câmera, e não sei o que. Uma mistura de emoções, porque uma cena é uma coisa... Exatamente. Você faz o final do filme, daqui a pouco você vai fazer uma cena do meio, e depois você faz um pedaço e vai continuar a cena três dias depois, a gente é muito louco. E pro ator, eu acho muito desafiador e muito instigante esse lugar que você tem que estar. Então, quanto mais ensaio, quanto mais preparação e quanto mais confiança você tem no trabalho do diretor, melhor, porque isso, né? Um diretor, um montador podem ou transformar uma atuação péssima numa atuação sensacional na ilha de edição. A gente sabe que isso é possível e também pode destruir o trabalho de um ator, né? Então, pode... ser uma cagada, sei lá. A única vez que o cara conseguiu fazer a cena bem, passou um avião. Eu nunca vou esquecer do... Eu fiz o Madame Satã, foi a primeira experiência com o cinema, fiz uma participaçãozinha no Madame Satã. E... Película... O dia que eu filmei, entrou purpurina na câmera e arranhou o negativo do dia inteiro. E não teve a cena? A gente teve que refilmar. A diária inteira teve que ser refilmada. Porque a câmera estava com purpurina. Sensacional. Madame Satã. Madame Satã. Curi, mano. Você sabia dessa história? Cara, essa história é sensacional. E pra mim foi uma alegria quando falaram que você vai ter que voltar a filmar de novo. Eu... Eu vou filmar de novo. Eu vou filmar de novo. Porque eu fiquei muito encantada com o cinema. assim, pra mim é um... É uma coisa que me instiga muito e que me dá muita alegria, assim. E você, só pra gente ter que encerrar, né? Tá ali, ó, brigando comigo já. Mas pra você falar da... Foi o seu primeiro filme, né? Foi. E você já foi muito elogiado aqui antes, nas outras entrevistas. E falaram... Você saiu do curso de teatro e foi fazer o filme. Então como é que foi essa experiência de estar no set com essas pessoas que são... Maravilha. É, é um saco, né? É, eu imagino. Tá ensinando coisa pra elas. Nossa. Não, não. Eu aprendi muito. Foi uma troca mesmo, assim. Minha primeira relação com câmera, na verdade. Não. Com câmera eu tinha trabalhado uma vez com o João Falcão. Tá. Eu fiz uma participação louca por elas. Ah. Uma série. Mas foi ali que eu tive... Me despertou essa curiosidade, essa vontade de querer atuar e entrar num teatro pra poder fazer e entender qual é. E aí... Nisso eu me apaixonei. E aí quando agora eu me encontrei nesse filme quando eu vi quem era que ia fazer eu chorei de emoção, assim. Era Karine que eu já acompanhava o trabalho. Era Denise que ia fazer minha mãe. E aí a história se baseava em torno de... da gente, assim. Era uma situação que era ali mais uma família com o Emílio de Mello que era meu pai. Então era muita coisa que motivava que me deixava enfim, com muita vontade assim de fazer. e foi lindo, assim. Foi um processo lindo. Quando eu conheci a Karine foi lindo porque a gente se conheceu no teste e aí o teste já foi incrível. Então... As coisas foram muito, muito bem encaminhadas, assim. Foi tudo muito bem feito com calma, com amor com inteligência. O Felipe é muito inteligente. Ele foi esperto como a gente construiu essa relação. e só coisas boas para falar, mesmo. E ficou muito bom. Parabéns mesmo. Obrigada. Não estou puxando saco, não. Estou puxando saco? Não estou, né? Não, para elogiar porque a gente comentou quando saiu. O elenco todo está muito bom. A gente acha que está todo mundo muito bem no filme e é um problema, às vezes, um elenco. Alguém, sei lá, pode, sei lá, destoar um pouco e não, acho que está todo mundo... Então, parabéns. A Karine foi premiada, inclusive o Festival do Rio, o filme também. Então, que sucesso para o filme para vocês. Obrigada. E agora tem mais Fala Comigo aqui no Cine, Vitor. Jô, como é que você vai se envolver com uma mulher que tem o dobro da sua idade? Minha paciente! Quando a gente estiver junto, vamos deixar o mundo do lado de fora. Meu ventilador não ventila Não vou deixar meu filho ser joguete na mão de uma quarentona deprimida com histórico suicida. Meu violão desafina Meu café já foi mais quente